Olha só, pessoal, que bonitona, olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim, pessoal, com a chegada dessa dor no nosso samba tem que melhorar Ih, mas olha só, pessoal, que bonitona, olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim, pessoal, com a chegada dessa dor no nosso samba tem que melhorar Temos flauta, cavaquinho e violão, temos pandeiro para fazer a marcação Temos espaço no terreiro pra samba e uma noite linda de luar Agora acaba de chegar a bonitona, requebrando pra lá, se requebrando pra cá Cadê o moço, cadê o dono dessa dona, se não tá, vou me atracar Temos flauta, cavaquinho e violão Temos pandeiro para fazer a marcação Temos espaço no terreiro pra samba e uma noite linda de luar Agora acaba de chegar a bonitona, requebrando pra lá, se requebrando pra cá Cadê o moço, cadê o dono dessa dona, se não tá, vou me atracar Ih, mas olha só, pessoal, que bonitona, olha o pedaço que acabou de chegar Ah, agora sim, o pessoal, com a chegada dessa dona, o nosso samba tem que melhorar Ih, mas olha só, pessoal, que bonitona, olha o pedaço que acabou de chegar Ah, agora sim, o pessoal, com a chegada dessa dona, o nosso samba tem que melhorar Ah, agora sim, o pessoal, com a chegada dessa dona, o nosso samba tem que melhorar Ah, agora sim, o pessoal, com a chegada dessa dona, o nosso samba tem que melhorar